como é estar no quarto dia da quarentena na China. Essa semana eu vim para Hong Kong e estou colocando aqui para vocês como está sendo o meu dia a dia diretamente de Hong Kong, da minha quarentena, a qual estou passando aqui durante seis dias e que vai terminar, se Deus quiser, na próxima sexta-feira. Eu já mostrei aqui algumas questões relacionadas ao meu dia a dia e cada dia eu trago aqui algum fato novo e importante. Hoje eu estava até conversando com um amigo meu e eu falei com ele que eu até trouxe um aparelho, embora eu não veja muita TV, eu trouxe um aparelho para ver jogo de futebol, eu sou atleticano, gosto de ver jogos. E aí, vocês podem ver aqui atrás, tem uma TV que só é muito antiga e ela nem tem os cabos aí para você colocar o aparelho, para você poder ver aí o jogo. Paciência, quando eu sair daqui nesse hotel aqui, provavelmente no outro lugar que eu vou estar, deve ter uma TV mais nova que eu consigo visualizar esse aparelhinho. E eu acredito que qualquer quarentena que você vá fazer algum dia, você tem que estar preparado mentalmente para ela, porque você realmente está aí enclausurado durante esses dias, você acaba dando uma surtada. E o que eu estou achando mais difícil é regular o meu sono. Por quê? É chamado jet lag quando você viaja há muito tempo e você acaba tendo aí um cansaço por causa dessa diferença de fuso horário. Hoje, a diferença são de 11 horas de relação da China para o Brasil. E eu normalmente faço o seguinte, eu evito ao máximo dormir durante o dia para já entrar no novo horário. Só que aqui, como a minha área aqui é muito restrita, eu tenho aqui, para vocês verem, eu tenho aqui um espaço muito pequeno para eu fazer minhas coisas. tem a cama aqui e atrás de mim tem um pequeno espaço aqui para eu fazer um exercício, uma flexão. Então, realmente, fica difícil de você fazer qualquer exercício até para ocupar um pouco o tempo. Então, imagina, você fica aqui confinado, esperando três refeições por dia. Nesse hotel que eu estou aqui, pode-se pedir comida, delivery. Mas eu estou comendo a comida do hotel, a comida do hotel é razoável, que tem refeições boas e tem outras não tão boas. Mas são três refeições. E foge da rotina que a gente tem no Brasil, até alimentação mesmo. Eu tenho alimentação mais voltada para a proteína e aqui vem muito carboidrato, arroz, enfim. Mas eu me adapto e como o que vem aí no café da manhã. Mas realmente é uma dose aí, principalmente com relação aos testes. Eu já tinha falado aqui, os testes são diários. Ou eu faço, ou eu faço e ainda eles mandam. Todo dia eu tenho que preencher, tenho que marcar aqui que deu negativo. Tenho que pegar aqui minha temperatura também. Vou pegar aqui o termômetro daqui a pouco para eu poder fazer medir minha temperatura. Todo dia eu tenho que escrever aqui também qual foi minha temperatura. Está aqui o termômetro. Eles cedem esse termômetro. Vou até colocar aqui. E vocês vão ver que realmente você tem que ter uma preparação mental forte. Não é todo mundo que aguenta ficar aí tantos dias fechado. E olha que já teve muita gente que veio para a China antes, que a quarentena foi de 14 dias. Tem lugar que foi até 20. E Xangai fechou por 60 dias. Tudo bem que estava fechado, você ficava na sua casa, no lugar que você estava. Mas mesmo assim, fala sério. É muito complicado você ficar tanto tempo fechado dentro de algum lugar. E sete dias eu já estou achando que está ótimo, está suficiente. Sexta-feira, meia-noite, dando tudo certo. Eu vou sair ou no sábado de manhã. Eu quero que eles me liberem na sexta mesmo. Eu posso sair para a rua, pelo menos, para dar uma espairada e realizar, enfim, ver as coisas que eu tenho que fazer. E é isso. E assim, eu estava falando do fuso horário, que normalmente eu saio para andar, e mesmo estando com sono, e normalmente quando venho para a China, o sono bate pesado mesmo é depois do almoço. Inclusive, quando a gente traz missões para vir para a China, eu bato muito na tecla que, se você puder já, antes da viagem, começar a ir dormindo mais tarde, indo madrugada fora, já tentando inverter esse fuso horário, leva vantagem. Porque, querendo ou não, como você fica uma semana na China só para adaptar o horário? Ninguém tem condições, tem tempo para isso. Tem que chegar, dorme no máximo um dia e vai para a feira ou no outro, andar 10 quilômetros. E dá realmente uma lombeira muito forte. Além de se hidratar bem, que faz uma diferença alta, evitar tomar álcool, e também tentar ter uma alimentação mais leve. E eu sempre falo o seguinte, olha, vai dar um sono insuportável depois do almoço. Você vai querer dormir de tudo quanto é jeito. não coma muito para não dar mais sono ainda e tente distrair para a tarde passar. Porque se você já vai dormir, sei lá, sete horas da noite, pelo menos você já vai ter uma noite de sono. Você vai acordar aí três, quatro horas da manhã, mas pelo menos você teve uma noite. A tendência de você, no próximo dia, conseguir dormir mais tarde, ela vai ser muito maior do que se você dormisse à tarde. E comigo, na quarentena, está acontecendo exatamente isso. Como? Eu tenho uma cama, tenho uma cadeira. Eu me forço aqui para trabalhar e fazer alguma coisa. Mas realmente tem horas que você fala, nossa, eu tenho que dormir porque eu estou cansado. Acabo deitando. Ontem, por exemplo, eu deitei de tarde e dormi três, quatro horas. E aí, de noite, o que aconteceu? Eu fui dormir nove horas e acordei meia-noite. Então, agora são nove horas da manhã, eu estou desde meia-noite acordado, assim, direto. Só que eu sei que logo depois do almoço vai voltar a vontade de dormir de novo. Então, esse é o negócio de você... Não... Está pitando aqui já, ó. 35.3. Esse é o negócio de você fazer aí esse procedimento para você ir acostumando, né? Então, é realmente importantíssimo você se doutrinar para cumprir aí essa questão, né? E, assim, todos os dias, como eu já falei, estou fazendo esse teste rápido aqui. E, dia sim, dia não, eu cheguei na China, fizeram o teste no aeroporto, depois intervalo de um dia, depois vieram aqui no meu quarto fazer esse teste garganta e nariz. Fora esse aqui que eu já tinha feito, tá? Ou seja, fiz dois testes praticamente no mesmo dia, um rápido e um pessoal. Amanhã eu acho que eles voltam, entendeu? Para fazer mais um teste, entendeu? É amanhã, quarta-feira, eu saio na sexta. E depois eu sei que eu vou ter que ir num centro, num posto, né? Como se fosse um posto de saúde aqui em Hong Kong, eu tenho que ver onde que é, para fazer esse teste e ficar... Beleza, acho que tenho que fazer mais dois testes. Um no nono dia de estadia aqui e outro no décimo segundo dia, tá? Para completar aí o esquema do governo. Se você não faz, Hong Kong tem aqui uma série de normas e multas, é o modelo britânico de pênalti. Tudo que você faz de errado, você está sujeito a pênalti. E as multas são altas, tá? As multas são, assim, 25 mil dólares de Hong Kong, que dá aí 20 mil reais. Imagina, você tem uma multa de 20 mil reais para você pagar viajando, né? Mas esse é o sistema que eles estão adotando aqui para controlar isso aí, enfim. Tomara que isso termine logo. Há um boato que a quarentena vai descer para Hong Kong para três dias no hotel e quatro dias isolado em casa, já melhora bem. Para quem já está em hotel, vai para um hotel, mas vai ter mais liberdade, né? Num hotel que tiver da sua preferência, né? Você não está tão controlado assim, vamos dizer. E você pode também ir para a China, eles estão querendo ver como é que faz para abrir os dois países. Eu vejo Hong Kong, Hong Kong recebe turistas do mundo inteiro, né? Há anos atrás aí, é a cidade que tem mais turismo no mundo, né? E grande parte desse turismo vem da China. Eles vêm aqui para comprar. Então, com certeza, Hong Kong hoje está em recessão, né? Porque depende aí de turistas, principalmente da China, para fazerem compras. E assim, turismo da China, gente, o pessoal que vem comprar aqui, aqui tem algumas isenções de taxas. Então, o pessoal que vem aqui para comprar, eles vêm para comprar mesmo. Eu lembro que várias vezes eu entrei aqui em lojas e assim, o pessoal comprava eram três, quatro, cinco bolsas dessas famosas aí, da Dior, da Chanel e tudo mais, e parecendo que estava em promoção. E não estava em promoção. Preço normal, mas é mais barato do que na China, né? Mas o pessoal vinha aqui só para fazer compra e voltar. E não está tendo isso, porque tem que fazer quarentena e tudo mais, então fica muito ruim esse trâmite aí de ida e vinda, né? Para a China. Então, realmente, complicou demais essa questão de testes. Eles estão vendo como é que vão conseguir reabrir, fazer um sistema menos agressivo aí para receber mais turistas, tanto da China quanto do restante do mundo. Mas é um desafio grande, porque tem aí a questão de saúde que tem aí, né? Eles têm medo de dar muitas pessoas ao mesmo tempo estarem doentes e o sistema de saúde não aguentar. Mas isso aí já é da competência deles. O que importa é que sexta-feira eu estou saindo dessa quarentena, se Deus quiser, e vou conseguir mostrar um pouco mais aí para vocês. Espero que vocês estejam gostando aí desses dias aí que eu estou passando para vocês aqui como que está sendo. Meu café já foi. O café é servido de 8 até 9 e meia, entre esse horário. São vários quartos. Todo o hotel é para quarentena, então não pode se hospedar uma pessoa de fora nesse hotel. Ele é exclusivo por esse período de quarentena. Existe um certo rodízio, tá? Tem hotéis que entram na quarentena, outros não entram na quarentena. Os preços, eu já falei aqui, são um pouco acima aí do normal, mas eu acredito que ainda está faltando mais quartos para mais pessoas virem, né? Ainda os voos todos cheios e a cidade está precisando de chegar gente, né? De receber pessoas, mas está numa fase delicada, vamos dizer assim, que está reabrindo ao mesmo tempo, não está, tem quarto, mas não tem, tem voo, mas não tem. Então, não está sendo tempos fáceis, mas já estão bem melhores do que estava antes, com certeza. E o que eu ia falar? E quando eu saí aqui da quarentena, eu perguntei para o professor aqui, falou, não, depois que você sair da quarentena, você não pode voltar. Porque eu falei, poxa, sexta-feira aqui pelo papel aqui, que acaba a minha quarentena. Mas eles falaram que por questões de ordem, normalmente eles liberam no sábado. Eu falei, poxa, mas a minha quarentena acaba na sexta, eu quero ir embora. Não quero voltar para cá, né? Não tem problema não voltar, eu já vou para outro lugar, né? Porque eu já vou estar na rua, não quero voltar, inclusive. Mas é uma questão bem, vamos dizer, não é todas as pessoas que aguentam aí uma rotina dessa, de teste, de confirmação de tudo, né? Então, está sendo uma experiência legal. Espero que vocês estejam gostando aí de acompanhar a minha rotina. Meu almoço vem daqui a pouco. Hoje, no café, eu senti um pouco mais de fome, então eu tinha aqui uma barra de proteína e eu completei. Água, eles dão quatro garrafas de um e meio litro. Para mim é pouco, então eu já vou ter que pedir mais água. E no meu caso aqui, como eu já falei, tem uma escolha aí de um menu, tem hotéis que não tem essa escolha de menu, vem o que tiver, se você gostar, gostou. Tem hotéis que não pode nem pedir delivery. Então, eu recomendo, quem for fazer quarentena, traga já, calcule aí, né? Frações para você comer diariamente, caso você não goste das refeições. Eu trouxe barra de cereal, trouxe snacks, trouxe salgadinho, trouxe chocolate, enfim. Trouxe tudo para que não tivesse aí problema, depois não dá para pedir. Ah, outra coisa, o aplicativo de Hong Kong precisa de mandar um SMS para o número de Hong Kong. Eu acabei pedindo alguém do hotel aqui para comprar para mim, não sei se todos os hotéis oferecem isso, senão, se você não tiver esse número de Hong Kong, você não vai conseguir aprovar. Ou você pede para alguém receber esse código, esse SMS, o número de Hong Kong, ou você vê se no seu hotel tem essa possibilidade de comprar esse chip. porque senão você não vai conseguir fazer essas compras de Hong Kong. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, se tiver qualquer dúvida, pode colocar aqui, essa série vai ser exposta. Desculpa. Depois aqui da... do tempo que eu estiver aqui, eu não estou anunciando que eu estou em quarentena, mas eu vou colocar aqui depois. E é isso, estamos juntos, e até o próximo. Até mais. Até mais.